Olá, ano no ano! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e essa é mais uma aula de ciências caminhando aí nesse assunto sobre genética. Hoje a gente vai ver engenharia genética, vai ver um pouquinho aí o finalzinho de evolução e essa passagem da evolução para os dias de hoje com a genética e já compondo tudo isso. Quem está comigo aqui hoje é Midian, a nossa intérprete de Libras, fazendo essa acessibilidade a todos os surdos. E também temos uma convidada de sempre aqui, nossa querida professora Isabel. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Carol. Olá, alunos e alunas. Eu estou aqui atento, aqui no chat, esperando aí a comunicação de vocês para passar para a Carol. E vamos ficar muito atentos nesse tema de hoje. Além da continuação de evolução, ainda vamos conhecer um pouco sobre essa questão da engenharia genética. Eu acredito que vocês estão curiosos, não é isso, Carol? Exatamente. Essa parte é bem interessante, né, professora Isabel? Mas aí, gente, o que foi que vimos na aula passada? Só para a gente ter uma noçãozinha de onde viemos e para onde vamos agora. Então, na aula passada, nós vimos o Olacidarvin, o surgimento da teoria da seleção natural, especiação, o conceito de especiação, né? Aquelas espécies aí que foram separadas por algum tipo de barreira geográfica, que seja, né? Então, essas espécies vão se tornar espécies diferentes, né? Uma espécie que um dia foi única, por algum motivo ela foi separada, né? Suas populações separadas e essas espécies aí tornaram-se novas espécies, né? Na verdade. Replicação e duplicação do DNA e mutações genéticas e evolução. Então, a gente vai continuar nessa pegada aí da evolução, né? E seguindo com engenharia genética, tá certo? Então, solta essa pergunta aí, Davinho. Como a gente pode fazer essa ligação entre diversidade genética e evolução? E aí, diversidade genética e evolução, né? Então, a gente sabe aí, na época que Darwin, né? Teve seus insights, fez todo aquele estudo, viajou continentes diferentes, aquele levantamento todo, né? De animais, vegetais e tudo mais. Ele chegou, né? Num congresso lá pra anunciar a sua teoria. Mas a gente sabe que tudo que é novo causa uma controvérsia, né? Causa questionamento. Então, naquela época, as pessoas ainda não estavam preparadas pra ouvir tudo que Darwin tinha trazido, né? Baseado nos estudos dele, né? Então, por quê? Porque naquela época ainda não tinha a genética. Não é, professora Isabel? Essa questão da ciência, né? Do novo. Isso é bem intrigante, né? Pra quem recebe a notícia. E principalmente porque, assim, era uma população, né? Bem comum. E que não tinha nem interesse ainda por essas questões, por esses temas. Porque, por ser tão desconhecido. Eu acho que a gente também se interessa quando algo tem, né? A gente já sabe alguma coisa a respeito. Então, Darwin chega cheio de novidades, cheio de ideias, de teorias, querendo aí passar pra população. E a população tornava pra ele um desafio, porque alguns não acreditavam, duvidavam. Outros também começavam a falar, né? Que como é, que loucura era essa? Porque era desconhecido. Exatamente. E o desconhecido faz a gente, até nós mesmos, né? A não acreditarmos naquilo que, às vezes, é apresentado pra gente. Pelo menos, a princípio, ficamos todos com o pé atrás, né, professora? Como assim? Que história é essa, né? E aí, pessoal, somente depois de Darwin trazer todas as ideias dele, né? Incluindo o mecanismo de seleção natural que ocorre, né? No ambiente natural. O que é que aconteceu? Lá pro comecinho do século XX, veio Mendel e trazendo toda essa base aí da genética, né? Então, os trabalhos de Mendel foram essenciais aí nesse início, tá certo? Que, por conta desse trabalho de Mendel, né? Com o surgimento da genética, foi que pôde-se chegar a uma teoria nova, né? Que é uma teoria baseada na teoria de Darwin, né? Da evolução. Então, chamada de teoria sintética ou moderna da evolução. Ou também chamada, simplesmente, de neodarvinismo, tá certo? Como foi que isso aconteceu, professora, né? Do dia pra noite? Do nada, né? Porque 100 anos, mais ou menos, aí depois que Darwin já tinha, né? Feito os estudos dele e tudo mais. Pois é, então, pegou-se a teoria de Wallace Darwin, né? Juntou aí com os conceitos de Mendel de genética, tá? Então, conceito de higiene, hereditariedade e divisão celular, né? Tudo isso aí traz o quê? Traz duas coisas muito importantes pra gente. Duas informações que até então não se tinham, né? Até Mendel chegar, tá certo? Então, alterações ao acaso no DNA, que são as chamadas mutações genéticas. E também eventos na produção dos gametas. Como assim eventos na produção dos gametas? Durante a produção dos gametas na meiose, pode haver alguma modificação ali nos genes. Então, esses eventos podem trazer diferenças aí nas características dos indivíduos, tá certo? Logicamente, depois que for fecundado o óvulo, né? Com espermatozóide, o ovócito lá for fecundado. Quando o indivíduo se formar, essa característica lá que foi herdada, né? Veio dali, desde o iniciozinho da formação do gameta, pode se aparecer, né? Nesse indivíduo, tá certo? Então, essas duas características aí são bem importantes, tá? Tanto as alterações ao acaso no DNA, as mutações, né? Como os eventos na produção dos gametas, tá bom? Então, o neodarvinismo traz aí esse conceito de gênero, hereditariedade e divisão celular por trás. E aí vimos essas duas características importantes, né? Que são as mutações genéticas e os eventos na produção dos gametas. Tudo isso, gente, vai trazer o quê pra aquela população? Pra cada indivíduo, né? Fontes de variabilidade genética atuando aí em cima dessa variabilidade. A seleção natural que promove uma adaptação. Lembrando sempre que essa variabilidade genética atuando a seleção natural, como é que isso ocorre, né? Essa atuação da seleção natural na variabilidade genética. Aleatoriamente, ocorre esses eventos de mutação genética. Se aquela característica que foi alterada no gene do indivíduo, se ela for boa, né? Se ela for apropriada pra aquele ambiente que o indivíduo vive, por exemplo. Pra ser uma proteção contra algum agente, né? Um predador e tudo mais. Ele vai se beneficiar com isso. Mas se aquela mutação que ocorreu de forma aleatória no gene do indivíduo não for boa pra ele, pra aquele ambiente onde ele vive, aí sim vai ser uma coisa prejudicial. Então lembra sempre que é uma coisa aleatória. Não é assim. Ah, o indivíduo precisa aqui ser adaptado à seca. E aí ele vai mudar a genética dele. Não, isso não acontece, tá gente? É uma coisa aleatória, né? É isso, professora? Pois é. Coisa que ocorre, né? E a questão do neodarvinismo, né? A gente não pode esquecer que aí traz as duas teorias mais importantes apresentadas por Darwin, né? Exato. Que essa questão, tanto da seleção natural, como também essa questão dessas características dos anteriores. Evolutivas, né? Isso, dos anteriores. Essas características evolutivas. Então a gente vai lembrar aí, né? Como o Carol tá colocando. Não é nada aleatório, gente. Não é assim. Agora vamos mudar. Não, é toda a questão aí genética. São as combinações, são as transformações que vão acontecendo diante de um fato ou diante de uma ocorrência ou intercorrência. Exatamente. Perfeito. Então, o que vai acontecer aí, né? A evolução e a biodiversidade juntas. O que vai haver? É a variabilidade genética entre indivíduos da mesma espécie, bem como a diversidade de espécies de um ambiente. Então a evolução e a biodiversidade aí, caminhando juntinhas, tá certo? Essa variabilidade genética, ela vai ocorrer dentro de cada indivíduo, né? E ela vai ter que ocorrer, professora. Não é que tem que ocorrer, gente. É porque, como é uma coisa aleatória, em algum momento pode acontecer. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Pode acontecer. É obrigatório acontecer isso naquela espécie, para que aquela espécie evolua? Não. Tem espécies que ficaram pelo meio do caminho, né? Por algum motivo. E pode ter sido por não haver uma mutação, não é não, professora? E aí ela não se adaptou melhor ao ambiente e foi o quê? Foi selecionada pelo mecanismo de seleção natural. Não é isso? Perfeito. Então, continuando aí, né? A manutenção da diversidade genética é importante, então. Por quê? Porque nela está o potencial adaptativo de uma espécie. Então, para a espécie sobreviver, para ela continuar o seu ciclo na natureza, é importante manter essa diversidade genética, essa variabilidade nos genes. Porque aí ela vai passando isso de geração em geração e a espécie pode perpetuar no tempo. Não é isso? Então, no início da genética, pronto. Chegamos aí, né? Estávamos terminando aqui essa parte evolutiva, né? Bem importante. E no início da genética, o que aconteceu, então? No século XX, nós descobrimos essa questão da hereditariedade, né? A herança genética que é passada, né? Dos genes dos pais para os filhos, tá certo? E no século XIX, as ideias de Mendel foram ignoradas. Do mesmo jeito que Darwin também foi um pouquinho ignorado, colocado de lado, né? Pela comunidade científica da época também aconteceu isso com Mendel, tá? Mendel veio com essas ideias todas de genética e não sei o quê. E as pessoas, que história é essa, né? E tudo mais. Até aí, tudo normal, tá gente? Porque todo mundo sabe, né? Toda mudança, ela é passível de uma freada aí, né? As pessoas não aceitam tão facilmente. Então, vieram esses três cientistas aí, né? O Hugo, o Carl e o Eric, né? E aí, eles redescobriram tudo isso. Como assim, professora? Eles foram observar lá, né? Alguns manuscritos antigos e tudo mais. E terminaram aliando aí as ideias de Darwin com as ideias de Mendel, tá certo? E a genética foi reconhecida como ciência, né? Depois de um tempo, tá certo? Então, o reconhecimento do DNA, essa base da hereditariedade, né? Passando essa herança genética pra frente. Descoberta também do DNA, que é uma molécula e dupla hélice e tudo mais. Tudo isso foi muito importante aí pra que se estabelecesse, né? Todo esse estudo de genética e, posteriormente, até da biologia molecular, né? Porque ninguém, até então, dava muita importância pra isso. Achava até que eram algumas ideias muito pra frente, né, professora? Muito moderninhas. Além do tempo, né? Além do tempo. Então, as pessoas... Toda ideia que é além do tempo, ela não é acompanhada, né? Logo de início. Depois é que as pessoas... Ah, então é isso realmente. Tá certo? Então, vamos lá. Ou não, né? Ou não. Também não quer dizer que vai descobrir a roda, né, professora? Então, hoje em dia, o que é que acontece, né? A ciência tá aí a todo vapor. A gente sabe que o quanto é importante investimentos dentro da ciência, né? Sem ciência, nenhum país, nenhuma sociedade vai evoluir. Por quê? Porque a ciência tem esse papel de ir lá, né? E confirmar as coisas, estudar pra confirmar, pra botar aquilo pra frente, né? Então, recursos são investidos. Nem sempre, nem sempre. Mas a gente sabe o quanto é importante pra um país crescer, né? Principalmente essa parte de ciência e educação. Educação, ciência e tecnologia, elas têm que estar de mãos dadas, né? Pra que a sociedade evolua, tá certo? Então, grandes avanços aí já temos na ciência, tá? E com esse avanço científico e tecnológico, a gente começou aí a utilizar técnicas pra manipular esses genes, né? Genes de um indivíduo. A partir disso, gente, foi que surgiu a engenharia genética, tá certo? Quando começaram a manipular genes, a engenharia genética surgiu aí, né? Como uma área importantíssima da ciência e tecnologia, tá certo? Então, a recombinação gênica, que é essa manipulação aí, né? Então, vamos ver o conceito de recombinação gênica, né? Pode jogar na tela, Devinho, por gentileza. Então, a recombinação gênica é a troca aleatória de material genético, formando novas combinações de genes dentro de um cromossomo, tá certo? Então, recombinação é o que, gene? É o que, gente? São essas novas combinações de genes. Então, é só trocar, né? Um gene de lugar com outro e, assim, vai testando, né? Pra ver no que é que dá, tá certo? Essa recombinação gênica, ela proporciona o quê? Uma mistura entre genes diferentes. Aí, possibilita a evolução nos seres vivos. Dessa maneira aí, é um tipo de mutação que a gente tá fazendo, mas com a nossa consciência, né? A gente vai lá e muda esses, faz essa recombinação de genes, né? Faz toda essa misturinha aí. Porque a gente tá testando, a gente tá fazendo isso conscientemente. Não é uma mutação, por quê? Porque a mutação ocorre aleatoriamente. Tá certo? É uma coisa natural, tá? Então, não confundam essas duas coisas. Parece, parece, mas não é a mesma coisa. Aqui, a gente tá realmente manipulando todo o código genético aí, né? Mexendo em todos os genes. E aí, eu queria mostrar esse vídeo pra vocês. Vocês jogam na tela, Devinho, que eu vou soltar um vídeo aqui pra eles, né? Que fala sobre a recombinação. Mas, antes de falar da recombinação genética, ele dá umas explicaçõezinhas que a gente já viu em outras aulas anteriores, falando um pouquinho de cromossome e tudo mais. Pra vocês já lembrarem, pra ficar bem fresquinho, tá certo? Então, vamos lá. Bem, há um número específico de cromossomos que se apresentam em cada espécie. O número de cromossomos, então, varia de espécie para espécie. Humanos têm 46 cromossomos, mas golfinhos têm 44. Ornitorrincos têm 52. Um pato tem 78. Um mosquitinho tem 6 dessas pequenas moléculas de DNA. O musgo seco tem 12. Ervilhas têm 14. O arroz tem 24. Uma planta conhecida como língua de cobra, 1260. E alguns micróbios unicelulares chegam a ter mais de 15 mil pequenas moléculas de DNA em cada célula. Como você pode ver, o número de cromossomos não está relacionado com a complexidade do organismo. E você também pode ver como as espécies variam geneticamente. Mas é importante saber que os indivíduos da mesma espécie também variam. Então, por que os indivíduos variam? Cientistas que estudam os genes sabem que mudanças de vários tipos acontecem no código genético por ele mesmo. O que introduz a variação entre indivíduos e, então, entre as espécies. Nós chamamos algumas dessas mudanças de mutações. Mutações são, na verdade, mudanças nas sequências de letras das palavras que compõem o código genético. Mudanças nos nucleotídeos que compõem os genes promovem, por sua vez, mudanças nas instruções vindas do DNA. Mutações acontecem regularmente nos processos de replicação ou reprodução do DNA durante a divisão celular, a partir de produtos químicos que podem interferir na estrutura do DNA e a partir da radiação. Muitos desses fatos são naturais ou podem acontecer por interferência humana. O resultado é que mutações podem deletar ou mudar nucleotídeos. Eles podem até mudar pedaços inteiros de cromossomos ou até mesmo cromossomo inteiro. Mutações resultam em diferentes formas do mesmo gene. Essas diferentes formas são chamadas de alelos. Por exemplo, a cor dos olhos é codificada por diferentes alelos do mesmo gene. Quando as instruções do DNA são lidas pela maquinaria celular, aqueles alelos diferentes podem causar variações em alguns traços do organismo, como a forma do corpo, o metabolismo, seu comportamento e em qualquer outra característica cujo processo é geneticamente determinado. Por isso, não é surpreendente que cada indivíduo em uma população seja único. Cada indivíduo é composto de uma mistura complexa de muitos e muitos traços. E por trás desses traços existem muitos e diferentes alelos. Mas como esses alelos são distribuídos entre organismos que nascem? Isso era o que Darwin se questionava também. E agora nós temos que falar sobre sexo. Por mais que seja improvável em uma conversa sobre sexo, temos que informar em como a variação contida na informação genética pode passar para uma certa prole. No processo de formação de espermatozoides e de óvulos, as células que participam na reprodução fazem uma enorme quantidade de recombinação genética. É um certo tipo de reembaralhamento das cartas do código genético. Isso resulta em cromossomos com uma nova combinação de alelos. E uma vez que os espermatozoides e óvulos se unem na fertilização, o resultado é um monte de indivíduos geneticamente únicos na prole. Mesmo as bactérias que não fazem sexo do mesmo jeito que as espécies que possuem machos e fêmeas, possuem um processo semelhante de embaralhamento de código genético que possibilita bastante variação nas bactérias das gerações seguintes. E lembre-se, são essas diferenças individuais que são o foco da seleção natural. Isso porque algumas dessas diferenças fazem com que alguns indivíduos se adaptem melhor ao ambiente do que outros, sejam mais capazes de sobreviver e mais capazes de produzir descendentes. E aí que entra a seleção natural, removendo os indivíduos pouco adaptados e, por outro lado, selecionando os mais adaptados. Essa é a ideia por trás da sobrevivência do mais forte, sobrevivência do mais apto, o DNA nas células de cada organismo. Pronto, é isso aí. Então, coisa interessante, né, professora? A gente viu aí em detalhe como é que acontece isso dentro de cada indivíduo, né? Que para alterar a espécie, né? Precisa partir dessa mutação dentro de algum indivíduo. Ou da recombinação gênica, que a gente falou que pode acontecer aonde? Na formação dos gametas, que foi o que foi passado no vídeo, né? E como tudo isso tem a ver com a seleção natural. Esse vídeo eu acho que é muito... Interessante. ...explicadinho, né, professora? E assim, dá para a gente também ficar curioso para saber mais, gente. Não se deter, veja, o vídeo ele foi bem explicativo. Acho que deu bem para vocês entenderem isso, que acontece de forma natural. Mas lembrar também que isso pode ser provocado, como a professora Carol colocou, olha. Que isso também pode ser manipulado. E quando vai manipular, sempre tem aí os desejos de quem é que está fazendo a pesquisa, quem está bancando a pesquisa e o que é que quer a partir dessa modificação. Até porque são pesquisas caríssimas, né, professora? Então, sempre que algum, né, alguém for patrocinar uma pesquisa dessa, né, contratar pesquisadores para poder, né, eles têm um objetivo aí. Qual que é o objetivo, né? Por que que vai alterar um ser geneticamente? Por que que a gente vai mexer nos genes? Isso é bem importante, né? Isso a gente vai ver já, já. Então, olha. Alguém já ouviu falar sobre genômica? Pois é, a genômica nada mais é do que o estudo do genoma humano. Então, olha só. É o campo da ciência que estuda os genomas, avaliando a interação entre os genes e o meio ambiente. O genoma é o que, gente? É o nosso código genético. Olha aí, um monte de letrinha. Essas letrinhas são os nucleotídeos, né? São as bases aí. Então, a gente é feito de tudo isso aí. Dessa monte de letrinha, né? E é isso. Então, é importante que a gente saiba, que a gente conheça o código genético. Porque só a partir do conhecimento do código genético, ou seja, a partir da genômica, né? Desse estudo todo, é que a gente consegue fazer essa manipulação dos genes, tá certo? Então, os organismos geneticamente modificados vieram a partir desse estudo, tá certo? Então, olha só. Organismos geneticamente modificados são aqueles que tiveram seus genes manipulados para manifestar ou ressaltar características de interesse. É aí que entra a grande parte da agricultura, não é, professora Isabel? Pois é. Então, na questão aí, Carol, os agricultores, muitas vezes, os grandes agricultores, eles podem bancar essa pesquisa e dizer, eu quero a minha cultura mais resistente à praga. E aí, vai ter que ter geneticista, vai ter um grupo de especialistas que vão desenvolver nessa cultura, nessas espécies, nessas sementes, uma resistência. E, através aí, da manipulação de genes, vão conseguir isso. Pois é. É aí que está o segredo do negócio, né? Então, os transgênicos, né? Como é que acontece esses transgênicos? Então, genes de uma espécie são inseridos em outra, né? No DNA de outro, de outro organismo, tá certo? Então, para que a gente tenha esses organismos geneticamente modificados, há uma manipulação dos genes. E essa manipulação é que é a recombinação gênica. Então, olha aí o que é que acontece, né? Temos o DNA da célula com o gene de interesse. Então, o agricultor, né? Ele está investindo ali naquilo e ele quer o quê? Ele quer que aquela plantação de milho seja resistente à seca. Não é isso? Então, o pesquisador, ele vai lá, pega o gene de interesse daquela espécie, né? De uma espécie que já é resistente à seca, por exemplo. Então, vai lá, pega esse gene, isola o gene. Coloca no DNA de um segundo organismo e as bactérias, olha só como eles utilizam as bactérias, né? As bactérias é que vão fazer a multiplicação desse gene, tá certo? Então, olha como as bactérias são importantes aí. Como as bactérias se multiplicam muito rápido, elas são utilizadas todas as vezes aí, né? Se não todas, na maioria das vezes, porque elas facilitam aí essa multiplicação dos genes, tá? E aí, esse gene de interesse que já foi multiplicado pelas bactérias, vai ser inserido no genoma da célula do milho, da célula da soja, independente. Desde que aquele objetivo seja adquirido aí depois, né? Então, colocou esse genezinho de interesse no milho e aí vai plantar esse milho para ver se o milho realmente é resistente à seca. Ou seja, se aquele milho ele vai conseguir produzir, né? De maneira que ele não morra num ambiente seco. É muito legal isso, né, professora? Pois é. Então, gente, é importante a gente pensar que todo esse estudo, ele é muito bem pensado. Então, não é assim de querer brincar de ser cientista, não. Todos eles têm esse conhecimento e vão fazer os testes até confirmar. Só depois de confirmar, por isso que demora bastante, né, essa questão aí dessa pesquisa. É uma pesquisa cara porque eles vão ter que fazer essa manipulação, testar o desenvolvimento em um local apropriado. E só depois é que eles vão devolver a pesquisa para aquela pessoa que fez o pedido. Depois que eles conseguem testar, né, tudo isso. Então, vejam como é importante. E aí a gente está convidando vocês a ficarem interessados. Quem sabe se no futuro teremos aqui, né, quem está nos assistindo agora, vocês alunos do nono ano, algum geneticista no futuro. Diante da curiosidade dessa aula. Só, professora Isabel, um geneticista entre os nossos estudantes. Gente, é possível, né? É muito possível. É possível, é só você se interessar, né, pelo estudo. Não só da genética, como qualquer outra área do conhecimento que você tem interesse em pesquisar. É importante, né, que chegue um pesquisador com a mente fresquinha, não é isso, professora? E aí venha com curiosidade, porque um pesquisador, ele precisa ser curioso, não é? Precisa ser curioso do mesmo... Como é que surgiu essa história dos organismos geneticamente modificados? Pela curiosidade de uns que vieram antes, não é isso? Então, a gente está encerrando essa aula de hoje, professora. Legal, não é, Carol? Então, gente, vamos lá, vamos fazer o que a professora Carol disse, né? Não importa qual é a área do conhecimento, mas já comece a se interessar de hoje. Primeiro, ficando curioso e depois indo em busca da pesquisa. Eu já estou me despedindo. Tchau, tchau, pessoal. E Carol tem um recadinho aí no final. Pois é, gente. Então, se você tem interesse, corra atrás do seu interesse. Faça por onde, estude e vá atrás, porque quando a gente tem essa curiosidade, a gente não pode desperdiçar não, tá certo? Por falar em curiosidade, se você ficou curioso, aí você pode também conversar com o seu professor da sua escola de origem. O professor está ali para isso, para ajudar a gente a seguir em frente aí, né? E incentivar a gente a correr atrás das nossas coisas, né, professora? Dos nossos interesses, isso é muito importante. E a gente aqui na Emário também fica muito feliz se você entrar em contato com a gente, tá bom? Então, até a próxima aula. A gente continua um pouquinho desse assunto, tá bom? Vejo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.